Então, jovens, muito boa tarde para vocês. Aqui é o professor Otton, seri o vosso professor de Química Fundamental para a Engenharia Química e, quem sabe, para o futuro, para as disciplinas de Fisco Química A e B. Então, é um prazer recebê-los. Sejam muito bem-vindos à nossa Universidade. E, antes de começar, vamos aqui para o nosso aviso que sempre colocaremos antes de iniciar as nossas aulas. Então, vai aparecer aqui no chat. E todas as atividades síncronas e assíncronas para não ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destine na disciplina de Química Fundamental para a Engenharia Química, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nos vídeos, por favor, me avise que eu removo durante a edição. Então, queridos jovens, sejam bem-vindos à disciplina de Química Fundamental para a Engenharia Química. É uma satisfação recebê-los, como eu falei anteriormente, né? Apesar de não ser presencialmente, é uma felicidade muito grande que você esteja aqui conosco, certo? De antemão, já falo para vocês que as nossas aulas serão gravadas e são colocadas no YouTube. E também, todo o material que utilizarmos aqui também será disponibilizado para vocês lá no nosso Classwork. Então, a gente vai mostrar para vocês como vai ser isso, tá bom? Professor, só um negócio aqui. É porque na outra aula do professor Cristiano, ele falou que meio que as aulas são um produto da UFIS e que não podiam ser divulgados. Sei lá. Sei, eu não sei. Sinceramente, é... Bom, isso é uma questão jurídica, meu bizonho, porque tem a ver com a produção de conteúdo, certo? Só que aqui não é o caso. Porque a própria UFIS, ela nos dá, assim, um arcabouço jurídico para que a gente possa realizar essas gravações do conteúdo, né? E também com a anúncia de vocês, né? Caso vocês não queiram participar, participar, assim que eu digo, na gravação ou não, aí a gente faz a edição do vídeo, né? Então, não sabe para o que a gente conhece, não, porque pode ser que o professor tenha entendido alguma coisa errada, tá? Mas, a priori, não há nada que possa impedir da gente, como servidor público, impedir de mostrar nosso conteúdo público, né? Porque, evidentemente, por termos aí vários conteúdos que não são nossos, né? Como conteúdo de livros, a própria matéria, fotos e tudo mais, a gente tem que ter cuidado de colocar a autoria da pessoa, né? Então, a gente pode utilizar, sim, desde com essa ressalva. Eu acho que o jovem aí deve ter entendido alguma coisa errada, tá? Mas, não se preocupem, tá? Que nós estamos aí amparados, né? Desde que a gente faça... A gente, professor, né? Desde que a gente faça essa coisa direitinho, não tem problema nenhum, tá bom? Então, pode ficar tranquilos. E, claro, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade para falar, tá? Não se acanhem... Como lá no Ceará, não façam moitinho nem se burla, né? Se você quiser perguntar alguma coisa, quiser falar, fiquem à vontade, tá? Então, meus jovens, como vocês já podem ter percebido, eu não sou exatamente aqui do sul-sudeste, eu sou de Fortaleza, nasci em 86, e eu fiz a minha graduação, meu mestrado na Universidade Federal do Ceará, entre 2006 e 2011, e fiz meu doutorado na USP Campus Capital em 2016. Então, eu fiquei entre 2011 e 2016, passei um tempinho, depois voltei para Fortaleza. A minha área de pesquisa é da Universidade de Tecnologia com Eletroquímica, quer dizer, como que transferências de carga podem ocorrer nas reações químicas, existem várias formas de a gente estudar isso. Então, tem a parte da eletronalíde, que a gente utiliza corrente ou potencial eletroquímico para determinar substâncias químicas. Ela é da deposição de metais, quer dizer, nós tiramos o metal que é um sal, por exemplo, cloreto. Cloreto de cádmio, que é um metal de transição. A gente aplica uma densidade corrente ou um potencial elétrico. O íon cádmio, ele se torna cádmio metálico, dá para fazer isso. Também, eu realizo pesquisas, apesar de nunca mais ter mexido nisso, mas eu gosto muito da modelagem de reações químicas, de reações eletroquímicas, melhor dizendo. Quer dizer, nós temos uma série de experimentos de eletroquímica, nós vamos analisar os dados dessas reações e aí vamos tirar implicações químicas ou eletroquímicas. Então, a gente faz o modelo da reação. Também, nós temos um outro método, uma técnica eletroquímica que é pouco compreendida, que é realmente muito complicada, que é a espectroscopia de impedância eletroquímica, que é uma técnica fantástica e igualmente complexa, mas ela é uma paixão, desde a eternidade científica e também, recentemente, em 2018, na época do meu pós-doutoramento, lá também na Federal do Ceará, eu comecei a me interessar também por química computacional. Quer dizer, nós utilizamos computadores robustos, com boa memória, com 16 GB para cima, bons processadores, placas de vídeo e tudo mais, para que a gente possa simular determinados modelos químicos, que eu utilizo, um método chamado de densidade da teoria funcional, ou seja, quer dizer que nós vamos fazer uma modelagem em função dos elétrons que estão nessa molécula. Isso se envolve métodos quânticos, nós vamos ver um pouquinho disso na fundamental, e também vou fazer apresentação de alguns exemplos que a gente pode fazer no computador. No computador da sua casa você pode fazer exemplos simples, existem programas gratuitos que permitem fazer esse tipo de coisa. E na universidade, na UFSS especificamente aqui em Alegre, eu entrei com força de concurso público em agosto de 2019, então hoje vocês estão me dando prazer de completar, durante esse semestre, dois anos de docência aqui na UFSS, tá? Então é um breve resumo da minha vida e uma pergunta que talvez vocês façam o tempo todo, né? Mas que força é química fundamental? Como o próprio nome sugere, química fundamental é um conjunto das disciplinas que nós temos dentro do curso de química regular, quais são elas? Química orgânica, inorgânica, analítica e fisicoquímica. Então, o que significa dizer química fundamental? Significa dizer que nós vamos apresentar a vocês, nós vamos apresentar alguns tópicos iniciais, né? De primeiro ano, ou seja, primeiro ano ou primeiro semestre, pra que a gente possa introduzir os conceitos de química que serão utilizados mais adiante. Então, como eu falei pra vocês, a química dentro do curso regular, evidentemente que essa separação é meramente didática, nós podemos ter uma junção das quatro coisas simultaneamente. Também, essa não é uma separação exaustiva, quer dizer, ela não se limita somente a isso, mas em termos históricos, em termos didáticos, em termos até mesmo da forma que a gente precisa apresentar a química pra vocês, a gente pode separar em quatro formas. Nós temos química orgânica, inorgânica, analítica e fisicoquímica. A minha ênfase está justamente nesse jovem, bem aqui, a fisicoquímica. Vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, o que significa na prática cada coisa? Química orgânica é justamente a química dos compostos, a base de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Enxofre, mas ela não se limita só também a isso. Também nós temos as reações orgânicas. Quer dizer, nós temos alguns compostos que têm características orgânicas, como, por exemplo, benzeno. Então, benzeno, a gente representa como hexágono, com tuplas ligações, que significa dizer que ele é um anel aromático. E nós temos aqui um composto chamado cloreto de acila. Então, a pergunta é, frente a um determinado composto químico qualquer, o que acontece se a gente coloca esse benzeno e esse cloreto de acila em conjunto? Então, uma parte da química orgânica dedica somente a reações ou a proposição de mecanismo de reação. Assim como o carro, a gente sabe que a mecânica de um carro, vamos já dizer isso, mecânica de mecanismo, como o movimento do carro depende da sua mecânica, o movimento dos elétrons e dos átomos na química depende da sua reação. Então, parte da química orgânica também passa pelas reações orgânicas. Também nós temos a parte da identificação química. Quer dizer, nós utilizamos determinados métodos experimentais para determinar a estrutura química de um dado composto. Então, utilizamos, de regra, utilizamos métodos que nós chamamos de espectroscópicos. Quer dizer, a luz interage com a matéria e essa interação gera um resultado. Então, esse resultado, para a gente, significa alguma coisa. Porque a luz, como vocês já devem ter visto alguma vez na vida, a luz eletromagnética que vem do Sol, ela tem vários comprimentos de onda. E cada comprimento de onda específico está relacionado a uma faixa de energia que a luz pode ter. Então, nós chamamos essa interação da luz, da radiação metromagnética com a matéria, nós chamamos isso de espetroscopia. Também nós temos a parte da fisico-química orgânica, da FQ orgânica, que significa o quê? Se nós estudamos as reações, se nós sabemos quem se forma, quem são os produtos de início, quais são os reagentes iniciais e quais são os produtos. A gente sabe tudo isso. Qual, então, qual o envolvimento de energia do sistema? Quer dizer, qual é a sua energia relacionada à reação? Nós chamamos essa energia das ligações químicas que ocorrem na reação de entalpia. Então, essa reação libera ou absorve calor do meio. São reações exotérmicas, aquelas que liberam calor, ou endotérmicas, aquelas que absorvem calor. Essa reação, ela é mais lenta ou mais rápida frente a uma substância química que se torna inerte ao longo do tempo? Nós chamamos isso de catalisador. Mas o que é que faz, de fato, o catalisador na reação química? Faz diminuir a energia de ativação. Ou seja, para que a mesma reação ocorra, eu preciso de menos energia para ela acontecer. Portanto, se eu diminuo a energia de ativação, essa reação ocorre muito mais rapidamente. Ou então, indo mais aprofundadamente, como essas reações ocorrem? Como que essas reações se processam? Aí, a gente tem o uso da química teórica. Que aí nós vamos ir fundo na mecânica quântica, vamos estudar os orçais moleculares, até mesmo utilizar métodos computacionais para auxiliar nessa empreitada. Na química inorgânica, se a gente perceber a orgânica com a inorgânica, a gente percebe aí uma certa disparidade, porque I seria a negação da orgânica. Então, a química inorgânica são os compostos que nada tem a ver com carbono, hidrogênio, hidrogênio e tudo mais. Mas é bem assim. Nós temos o carbonato de cálcio, que tem carbono e oxigênio. Então, percebam aí que a definição das químicas na química em si é uma separação um pouco... Para não dizer muito, é uma separação um tanto falha, porque você tem características de química orgânica em um composto inorgânico, mas é considerado inorgânico. Então, a gente faz a separação por puro e mero didatismo, para mostrar para vocês que não é bem assim, quando a gente olha para a realidade, não é bem assim que as coisas acontecem. Tanto que já, e acho que você deve ter dito falar disso, nos meados do século XIX, quando Friedrich Wohler fez a famosa reação do aquecimento do isocianato, do isocianato de... Agora esqueci o nome composto. Desse isocianato para a Ureia, que na época ele era aluno e doutorado na Universidade de Leipzig, quando ele mostrou os resultados para o entrador dele, que era o Berzelius, Jacob Berzelius, Berzelius simplesmente foi taxativo em dizer que não existe separação de coisas orgânicas e inorgânicas, porque quimicamente, aliás, existe uma teoria, a teoria do Elan Vital, que era uma coisa que dominava a ciência do século XVII e XVIII, então, Kuller foi praticamente o primeiro cientista da época a derrubar essa teoria, a teoria da força vital, que somente substâncias vivas, como vegetais, animais e o homem, seriam capazes de produzir substâncias ditas orgânicas. E ele demonstrou, claramente, que isso não é possível. Na química inorgânica, também nós temos coisas parecidas com a orgânica no sentido de haver reações químicas, reações inorgânicas. Nós temos também uma classe de compostos chamada compostos de coordenação, que nada mais são, nada mais é do que a junção do impossível. você tem um composto orgânico e inorgânico simultaneamente em uma única matéria. Então, nós temos desde tintas, nós temos desde temperos, desde medicamentos, metalofármacos, desde tantas outras coisas que são úteis a nós, são todos, uma boa parte delas, pelo menos, tem a ver com compostos de coordenação. Então, como toda reação química possui o mecanismo de reação, como ocorre, estrutura química, mecanismo de reação, como eu falei anteriormente, a parte energética. Então, tudo isso também ocorre na inorgânica. A química analítica, como vocês podem perceber, tem a ver com análise dentro da química e que está associada não somente à metodologia de laboratório, mas também com o desenvolvimento de métodos. Então, veja bem, vamos imaginar que queiramos estudar uma coisa que é muito comum, vamos estudar qual a composição química do óleo que vazou no litoral brasileiro no ano passado, qual a composição química dele. A química analítica ela traz ferramentas que nós chamamos de qualitativas e quantitativas. Qualitativas diz respeito à qualidade do analito, que é a substância que a gente quer determinar. Então, a análise qualitativa diz respeito a saber o que é ou o que não é e a análise quantitativa diz respeito à sua quantidade naquela amostra. Professor, desculpe me interromper? Pode falar. Desculpe, olha o chat aí, tem gente perguntando umas coisas aí. Olha o chat depois em pouco. É, realmente eu não ouvi, desculpa, gente. A Esther perguntou, pessoal, você vai postar os vídeos no canal do YouTube? Sim, no canal do YouTube que eu tenho da minha conta na UFSS. Giovanna, sua aula está sendo gravada? Sim, está sendo gravada. Então, jovens, já que nós estamos falando disso agora, não se preocupe, que todas as aulas aqui vão ser gravadas. Se eu não gravar, não tem problema, eu faço aqui uma aula mais resumida e posto para vocês em seguida. Não se apoquente, que vocês vão estar aí muito bem servidos, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está fazendo é justamente para que vocês não percam o ritmo das aulas. questão de falta faz como? Eu trabalho na hora da aula. Não tem problema também. Manda um e-mail para mim que a gente conversa sobre isso, tá? Vai ter um linkzinho da chamada, a gente vai falar isso daqui a pouquinho também, tá? Então, jovens, está tudo bem, está tudo certo, a gente está fazendo o possível para que vocês sofram o menos possível e também eu sei que vocês têm aí as necessidades de vocês, tá? Então, continuemos. muito bem, tanto como eu estava dizendo, a química analítica tem a ver com a parte qualitativa da identificação e da quantitativa da sua composição, de quanto tem ali. Então, eu estava dando exemplo sobre os outros hidrocarbonetos que foram derramados na costa brasileira. Então, a química analítica permite observar primeiramente o quê? A amostra é levada para um laboratório e existe aí uma triagem do laboratorista. Então, o laboratorista vai utilizar uma rotina de laboratório para aquela amostra. Se for uma amostra líquida, terá uma sequência para amostras líquidas, amostras sólidas terão uma sequência de análise para amostras sólidas, amostras gasosas, idem. amostras que são refrigeradas também terão uma certa metodologia e assim por diante. São dezenas e dezenas e dezenas de formas diferentes de sinalizar uma substância e a química analítica permite isso. Então, nós temos dentro da química analítica duas formas que é a química analítica clássica e a química analítica instrumental. E o que significa cada coisa? A química analítica clássica diz respeito aos métodos clássicos de quantificação e de qualificação de amostra. Então, são os métodos que utilizam vidraria. Então, são métodos de titulação, são métodos... Assim, boa parte é titulação. Métodos gravimétricos, métodos... métodos óticos e assim por diante. São métodos que não exigem grandes instrumentações. Isso tem a ver também com o conhecimento da ação química em questão. Já a química analítica instrumental, como o nome já sugere, ela faz análises de amostras utilizando instrumentos. E, via de regra, esses instrumentos possuem uma alta precisão. Ou seja, se eu preciso determinar a concentração de uma substância contaminante que é bilhões de vezes dissolvida em um litro de água, eu não posso utilizar métodos clássicos, porque o método clássico possui um limite de precisão. Já os métodos instrumentais permitem detectar quantidades menores do que bilionésimos de grama em um litro de água. Então, a química analítica instrumental utiliza os métodos instrumentais e os métodos clássicos para fazer análises ou até mesmo desenvolver um novo tipo de metodologia. Eu tenho um amigo meu que é professor de química orgânica no Instituto Federal do Ceará e ele estava me falando um dia desse sobre a metodologia para a extração de óleos essenciais utilizando, em vez de utilizar talvez, acho que era 200 ou 300 mililitros de hexano que é um solvente muito caro da pureza que ele precisa que é caro e também muito tóxico utiliza 5 mililitros. Apesar dele ser um pesquisador na área de química orgânica ele utilizou cabalmente a química analítica de ponta a ponta. Isso é interessante porque ele desenvolveu uma metodologia para a extração de produtos naturais utilizando o mínimo de solvente possível. Então, mais uma vez, apesar do Samuel ser da orgânica na verdade ele fez muita química analítica nesse processo. A fisicoquímica nada mais é do que o ramo da química que estuda os fenômenos físicos dentro das reações químicas. Então nós temos dentro da fisicoquímica nós temos o estudo dos gases que vai desde entendimento microscópico de um gás passando ali por forças intermoleculares por atrações de rondeuols atrações eletrostáticas e assim por diante até os modelos empíricos como lei de Bode lei de Charles lei de Sack lei de lei de avogado e assim por diante também vocês verão isso ao longo do curso de vocês mas como sendo vocês da engenharia química vai haver evidentemente uma outra forma de abordagem também nós temos a termodinâmica que tem esse nome pomposo mas nada mais é do que estudar as trocas térmicas existentes em uma reação química então basta você imaginar o seguinte você está na sua cozinha na sua casa você vai higienizar ali uma alfacinha para você comer no almoço então você pega lá faz aquela proporção que se sugere algumas acho que é duas colheres de sopa de diploclorito em um litro de água e aí você percebe depois que você faz a mistura e tal você percebe que o seu recipiente que você vai colocar a alface ela está geladinha o que é aquilo nada mais é do que a solução de hipoclorito de sódio que faz parte da água sanitária ela está absorvendo calor da vizinhança quer dizer qualquer coisa que estiver próxima dela nós chamamos de vizinhança então o que acontece existe um trânsito de energia de dois pontos diferentes temperaturas então o que a gente pode concluir que o lado externo a vizinhança é maior do que o interno e é nós chamamos de sistema então existe um fluxo né um fluxo quer dizer existe aí uma quantidade de calor em função da distância que vai ser migrado da vizinhança até o sistema então a termodinâmica se baseia nesse tipo de observação e gases com termodinâmica são coisas que estão muito 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 próximas entre si quer dizer gases termodinâmicas conversam entre si de uma forma muito intensa de uma forma muito íntima claro nem todo processo termodinâmico utiliza gases certo como por exemplo reações eletroquímicas são reações que podem ter a sua termodinâmica independentemente do estado da matéria mas a recícola não é verdadeira os gases podem não agir de forma termodinâmica a depender do seu modelo porque sempre dentro da ciência a gente sempre trabalha com modelos e claro fisoquímica também ela não é somente essa parte experimental também é a parte teórica lembra que eu falei para vocês as reações químicas com pós-coordenação e tudo mais também a fisoquímica se debruça sobre esse conteúdo então eu falei da eletroquímica eletroquímica é um ramo da química que estuda as relações de transferência de carga elétrica nas reações químicas mas para vocês perceberem eletroquímica na verdade não é exatamente só química tem a parte elétron que vem da física então eletroquímica é baseada na física melhor dizendo na eletricidade e magnetismo então nós temos e também vocês vão ver isso ao longo do curso do curso de física se estiver também na física 3 vocês estudem isso e é justamente eletricidade e magnetismo então vocês vão estudar a origem da carga determinação da carga eletrônica experimento de Milliken e aí vai para coisas mais complexas como a lei de Gauss lei do campo elétrico depois nós vamos ver toda a parte de magnetismo lei de Biot-Savart lei de Lorentz e assim por diante então a química pega emprestada da física esses conceitos para poder embasar melhor o que se vê na eletroquímica então percebam que a fisicoquímica a química da fisicoquímica ela é muito reduzida ela acaba se a parte física acaba se sobrepondo a parte química isso é legal porque a gente amplia a nossa visão sobre a ciência como um todo a gente não vê exatamente como uma coisa é compartimentada né então a fisicoquímica como eu falei tem a parte experimental mas também tem a parte que envolve o músculo cerebral que é justamente fazer proposições frente a resultados experimentais que é justamente o que se trata da química teórica e a química computacional ela vai de encontro à química teórica porque permite utilizar os recursos computacionais para fazer simulações para validar ou não determinados tipos de processo nós vamos ver na nossa aula introdutória hoje que existe um software brasileiro de química de engenharia química né que é open source que ele é gratuito né está disponível para download gratuitamente feito por pelos EBR de nós aqui feito por um estudante de engenharia no Rio de Janeiro que já ganhou prêmios e tudo mais que é uma ferramenta que eu achei fantástica então jovens percebam que nós temos dentro dessa com essa rápida que tivemos aqui a separação da química na verdade a separação é meramente didática quando a gente se aprofunda de fato no que é verdade rapaz isso aqui desaparece né e claro nós temos aqui a parte da multidisciplinaridade né se vocês tiverem interesse leiam esse autor aqui chamado Edgar Mohan e tem um livro dele que está disponível para download que é a cabeça bem feita a cabeça bem feita é um livro que trata bem sobre a teoria da complexidade que eu estou dizendo que é uma coisa que já existia séculos atrás mas a Edgar Mohan foi a pessoa que sistematizou o conceito de multidisciplinaridade transdisciplinaridade e interdisciplinaridade então vejam vocês que vocês futuros engenheiros estão em uma interface que é justamente essa daqui esse pedacinho deixa eu mudar aqui de curso senão vocês não enxerguem né então vocês estão nesse pedacinho bem aqui que é uma interface entre a física química e a matemática então nós chamamos essa interface de engenharia química mas é claro a gente pode estender esse esse diagrama de vem para biologia e aí nós temos o que nós temos a parte de engenharia em termos biológicos né ou então nós podemos pegar somente esse pedacinho aqui ó entre a física e a biologia que bate-cou aí nós temos o que nós chamamos de biofísica então a biofísica está dentro desse pedacinho aqui então nós temos também a bioquímica eu quase reprovei no meu outro semestre eu sempre achei uma disciplina muito complicada mas aqui ela né bioquímica e assim por diante então nós temos dentro da química nós temos outras na verdade a bioquímica é esse lado aqui inteiro né esse lado todinho aqui ó é a bioquímica de lá daqui pra lá é a biofísica nós temos também química matemática né que não é exatamente fisicoquímica mas é um ramo onde utilizamos métodos computacionais e matemáticos pra determinar alguns problemas da química e também nós temos um curso chamado de física matemática né que é a aplicação de teoremas pouco explorados assim pra gente né termos matemáticos principalmente a parte de mecânica teórica né mecânica analítica e tudo mais tá dentro também da física matemática e aqui mesmo no meio no Ceará mesmo no meio nós temos aqui a junção de tudo isso e é seria aí uma macro engenharia né que juntaria aí as quatro disciplinas básicas da engenharia então vou mostrar aqui pra vocês um vídeo do meu grande amigo Cleiton ele foi meu contemporâneo na época de graduação lá em Fortaleza e hoje ele é professor lá no Instituto na Universidade na Unilab Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira se eu não me engano então é isso aí então Cleiton é um cara que eu tenho muito respeito é um cara que eu tenho uma grande admiração é um dos pesquisadores mais influentes aqui do Brasil e vamos ver aqui o que o Jorge tem a dizer pra nós deixa eu só conferir aqui se o áudio tá pegando olá pessoal nesse vídeo a gente vai falar vamos aqui voltar espero que o YouTube não deixe de estar aqui em nós olá pessoal nesse vídeo a gente vai falar sobre a química qual o seu objeto de estudo e como é que ela é aplicada na engenharia mas antes se inscreve no canal curte comenta e compartilha a química é a ciência que estuda a matéria a sua composição as suas transformações e a energia envolvida nesses processos e como é que ela é aplicada na engenharia como é que a gente pode enxergar a importância de estudar química na formação do engenheiro da engenharia conhecimentos em química são importantes pra nos responder alguns fatos do nosso cotidiano por exemplo porque que os alimentos se conservam por mais tempo na geladeira em baixas temperaturas ou porque que a cor das folhas das plantas mudam ao longo das estações do ano além disso várias tecnologias modernas necessitam de conhecimentos químicos para que sejam desenvolvidas sejam aprimoradas os conhecimentos em química são cada vez mais importantes quando a gente relaciona com outros conteúdos da formação básica em engenharia por exemplo cálculo matemática e física dessa forma a química tem uma importância fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias em aplicações estudar química na engenharia vai estudar o entendimento dos conceitos que são importantes para a formação do profissional de engenharia o estudo da química é importante porque nos auxilia a entender os processos macroscópicos os sistemas microscópicos e a sua simbologia ou seja o estudo da química tem fundamental importância no desenvolvimento da engenharia moderna como exemplo diversas áreas da engenharia onde os conhecimentos em química são de fundamental importância por exemplo a engenharia química trabalha com o desenvolvimento de processos industriais otimização desses sistemas e o estudo e os conhecimentos de química na engenharia civil na engenharia ambiental por exemplo um ramo dessa área é a denominação do impacto ambiental o estudo de impacto ambiental preservação do meio ambiente daí é de fundamental importância os conhecimentos em química para entender como essas transformações acontecem nesses sistemas na engenharia elétrica a gente pode destacar o uso de microchips de microprocessadores o conhecimento de química sobre a composição daquele material sobre como os átomos estão organizados tem uma fundamental importância outra área de grande importância que envolve química é na tecnologia a nanotecnologia trabalha com o desenvolvimento de máquinas por exemplo de máquinas em escala nanométrica e a engenharia como a gente separar ou entender ou desenhar um sistema nanométrico sem entender como os átomos estão organizados nesse nível nesse nível de escala a engenharia de energias apanha desenvolver mecanismos e processos para a produção de energia em escala local regional nacional e mundial os conhecimentos em química são de fundamental importância na engenharia de energias uma vez que a gente trabalha diretamente com produção de energia por exemplo no processamento do petróleo no fracionamento em unidades menores como diesel gasolina querosene álcool isso requer os conhecimentos em química básica por exemplo outro ramo da engenharia de energias é a produção de biocombustíveis seja via processamento da biomassa daí os conhecimentos em química que aumentam a importância ou seja na energia eólica energia solar também requer seus conhecimentos em química então não tem como a gente separar química da engenharia de energias outro exemplo seria na engenharia de computação atualmente são desenvolvidos computadores quânticos o que é um computador quântico como ele que funciona os computadores convencionais eles o processamento das informações se dá com o auxílio do fluxo de energia elétrica já no computador quântico esse processamento das informações funciona com a energia quântica dos átomos das partículas subatômicas então entender química desse processo é de fundamental importância essa química vai além de um componente curricular obrigatório nos cursos de engenharia ou um pré-requisito para a gente avançar nos outros conteúdos nas outras disciplinas a química junto com a engenharia ela busca resolver problemas da sociedade e acima de tudo para melhorar a vida das populações daí a importância da gente estudar química na engenharia seja ela qual for o ramo de aplicação esses exemplos serviram para para justificar a importância de estudar química na engenharia a importância da química se dá no estudo da engenharia quando a gente relaciona com outros componentes curriculares seja na área de cálculo matemática introdução em engenharia física e os demais conhecimentos da engenharia principalmente quando a gente trata de resolver problemas da sociedade os conhecimentos de química e engenharia são importantes para resolver os problemas que afligem as populações buscar resolução e melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade sejam problemas locais regionais ou a nível mundial bem pessoal é isso espero que tenham gostado se inscreve no canal curte, comenta e compartilhe muito bem é... Matheus o vídeo do Cleitinho está com melhor qualidade que o próprio vídeo não faz nem sentido pois é Jovem eu confesso a você que eu não sei o que é que ir porque está assim né então internet aqui no aqui na cidade né coisa assim meio complicada mas eu vou disponibilizar isso para vocês espero que possa compensar esse problema durante a transmissão tá Giovana falou só coloca o link do canal do senhor aqui depois por favor acho que não tem nem como não reconhecer meu canal né e vocês vão ter também acesso às outras aulas que eu dei no semestre passado não sei se tiver curiosidade de ver química fundamental outras a abordagem que eu dei de química fundamental para para assessor em química no semestre passado e também na fisicoquímica né ou para fisicoquímica para farmácia né fiquem à vontade para assistir tá beleza então vamos continuar aqui nós temos uma coisa que eu achei muito interessante de falar para vocês que essa é uma tese de doutorado que foi desenvolvida lá na do Ceará lá em Fortaleza por esse caboclo aqui ó Francisco Odásio Ferreira Batista Odásio foi meu professor no colégio na época do um colégio chamado 7 de setembro eu fui no maior colégio do nordeste em termos de números de alunos uns 20 anos atrás ele foi meu professor do laboratório laboratório lá no 7 de setembro né e eu descobri isso por acaso na época que eu estava no pós-doutoramento né e e eu fiquei e assim é com a alegria e felicidade muito grande que eu faço para vocês porque ele além de ter sido meu professor eu ajudei também a desenvolver essa tese doutorado com ele na qual ele utilizou rejeitos de indústria de polpa sabe aquela polpa que a gente compra né bate com água para fazer um suquinho pois é nós utilizamos rejeitos da indústria de polpas né do beneficiamento das polpas de frutas como utilização como inibidor de corrosão né então você deve ter visto alguma vez na vida ferrugem né você vê lá é você vê lá aquele pozinho marrom que sai lá da sua mobília né aquilo lá nada mais é do que óxido de ferro que é um produto de corrosão então a corrosão de regra ela acaba por utilizar o material e corrosão necessariamente tem a ver com metais você tem corrosão também de substâncias plásticas você tem corrosão de concreto e assim por diante e esse trabalho dele utilizou aí um material que seria descartado né utilizamos aí alguns processos químicos que aí nós fizemos a recuperação desses rejeitos e utilizamos como inibidor de corrosão então um dos experimentos que nós fizemos foi justamente a perda de massa então o que é sempre quer dizer perda de massa né eu estava com no começo do ano eu estava com 118 quilos né agora eu devo estar com 107 quilos alguma coisa né então 118 menos 107 né a gente tem aí 11 quilos né a gente chama isso de uma variação de massa então de março até agora eu perdi 11 quilos tá agora imagine que você tenha uma coisinha chamada de cupom ou seja um pedacinho de metal que representa a substância que você quer proteger da corrosão você faz isso em imersões de um meio que é altamente corrosivo que é o ácido fluorídrico você faz medições em função do tempo então vejam aqui no lado direito aqui a figura 50 que vocês tem este esta figura aqui essa figura é a inserção de um ácido nós chamamos de 1020 quer dizer tem cerca de acho que é 0,2% de carbono na sua composição a gente observa que a perda de massa ela é muito elevada porque a variação é muito grande o que eu sei que é grande comparado com a perda de massa das substâncias presentes no ácido clorídrico quer dizer nas substâncias que são inibidoras de corrosão a perda de massa é muito menor qual a conclusão que a gente chega se há menos perda de massa pela presença desses compostos em relação a que nós chamamos de branco ou seja tudo aquilo menos a substância que a gente quer analisar então nós temos aí um indício de substâncias que são inibidoras de corrosão então eu tive a felicidade de ajudá-lo porque a sinal de 1,0 foi meu professor e que foram as pessoas que me estimulou a estudar química já ali na eternidade ali com meus talvez 10, 11 anos de idade e vê-lo de volta à pesquisa me deixou muito feliz então vejam que vejam que nós temos claro que isso aqui é um dos métodos inclusive é um método que é referenciado pela chamada ASTM que é um órgão semelhante ao nosso em metro ou ABNT aqui no nosso Brasil Aronil aqui no nosso RUEBR isso aqui é o órgão norte-americano então o que é que faz esses órgãos sistematizam certas metodologias para que sejam normas padrão então essas normas também vocês vão ver muito isso dentro do da gestão de controle de qualidade vocês vão ver muito e falar desse tipo de norma eu ao passarinho batendo na janela então eu já trabalhei na minha época quando era estagiário na engenharia química na UFC eu estava lá envolvido na aplicação da normatização no laboratório nós iríamos emitir relatórios para ANVISA não para ANVISA agência relacionada do petróleo porque lá existe um projeto já há uns 20 anos de análise de combustíveis então a gente poderia fazer a análise e depois emitir um laudo e que naquela época não era possível já faz muito tempo que eu não tenho contato com o pessoal de lá mas acredito que já tenho estabelecido isso então a norma é a norma chamada ISO 14001 se não me engano é justamente a ABNT mundial que é chamada de ISO International Standards Organization da Organização Internacional de Padrões ela estabeleceu uma coisa chamada de acreditação então o laboratório é certificado e com a certificação ele tem certos tem certos poderes digamos assim então inclusive emitir laudo é um laudo técnico para impedir ou para emitir algum tipo de coisa certo então vejam que vejam que a a química vai muito além daquilo que até daquilo que eu mostrei para vocês no começo da nossa aula sobre as relações das químicas entre si vai coisas para muito além da química com ciência em si vai até na parte aplicada falei para vocês da parte da parte experimental agora vamos falar um pouquinho da parte computacional isso aqui é uma piada eu tinha visto esse ponteiro de uma vaquinha como se fosse dentro de uma câmara de ar para verificar como é que é o fluxo o fluxo da vaca mas é claro que isso aqui é uma piada é claro que existem aplicações muito mais nobres do que colocar um bichinho modelado dentro de uma câmara dessas e dentro da engenharia o que não falta é software programas de simulação desde aqueles top de linha que custam para lá de dezenas de milhares de dólares até o que nós chamamos de open source ou seja código livre ou código aberto um b que vocês estão vendo aí que é o ASL Advanced Simulation Library que é um código desenvolvido se eu não me engano no MIT deve ter sido eu não lembro agora de onde foi desenvolvido mas foi para aquelas bandas de lá do da América do Norte né então a ASL permite simulações para a maioria dos problemas em engenharia engenharia e lato senso não somente engenharia quinta e do destaque né ao DW5 que esse é feito aqui em nós no Brasil eu achei fantástico esse programa porque apesar de não ser da engenharia é um software muito fácil de utilizar ele é muito didático você tem uma base de dados gigante muita gente utilizando esse bicho mundo afora ganhou prêmios e prêmios afins e aí quando vocês estiverem com os dados a mão né deem uma olhadinha lá nesse DW5 que vale a pena inclusive para vocês com profissionais no futuro né claro nós não temos também simulação na engenharia nós temos também na química né então vocês estão vendo aí uma de molécula uma de bolinha né essas bolinhas representam nada mais nada menos que os átomos que compõem a molécula esse aqui foi um trabalho que eu participei de uma grande amiga minha que é a nossa querida Juliane Oliveira ela é aluno de doutorado lá na federal do Ceará e ela desenvolve tese de doutorado para tratamento de efluentes domésticos utilizando uma técnica chamada de eletrocoagulação quem tiver interesse eu posso passar o artigo para vocês e do que trata o seguinte a gente utiliza energia elétrica para oxidar o metal e esse metal forma o que nós chamamos de coágulo que normalmente é um nós vamos ver isso na parte de equilíbrio químico forma uma substância gelatinosa que nós chamamos de coágulo e esse coágulo tem uma capacidade de reter substâncias que podem ser potencialmente perigosas aí vocês estão vendo duas moléculas que é a trimetro tem muito R nessa palavra que é um antibiótico e aqui nós temos amoxicilina que é outro antibiótico diferença entre os dois um possui um grupo sulfa que é esse cara aqui que tem um enxofre no meio e a outra tem um grupo pirimidínico que é esse cara aqui essas moléculas não são absolutamente metabolizadas dentro do nosso corpo também isso aí tem a ver com é inesperada a voz é a voz lá do Ceará meu filho a voz dos meus arroz então minha avó ô vó tô com sede meu filho vai ali na pia pega no pote da direita que tá bem geladinho então isso é a voz lá de nós então jovens como eu ia dizendo como o nosso corpo tem pouca absorve pouco medicamento né então vocês todo mundo já teve uma crise de garganta já teve aí infecções aí meio bravas né meu pai né inclusive coitado tá com com elezipela né que é uma infecção na conta de problemas circulatórios que é uma uma doença bacteriana né então ele tá tomando lá umas chapuletadas de se não me engano na noxilina tipo assim dois mil miligramas né nosso organismo né é é de gama não não é de gama melhor do que na imitação então então ele ele tá muito tá muito além de mim nesse sentido né então jovens então é pra vocês terem ideia certos medicamentos são absorvidos numa quantidade ínfima menos de 1% e o que acontece então com aquele 2 gramas aquela lapada chapuletada de 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 antibiótico né que parece um ovo de codorno onde é que vai aquilo né aquilo vai ser espalhado né pro nosso organismo e também vai ser excretado seja pela urina pelas fezes pelo suor né e assim por diante só que esse bicho vai absolutamente em natura quer dizer ele não é totalmente metabolizado aí cai os efluentes isso cai no esgoto que por sua vez não é um esgoto tratado e por sua vez vai ser jogado no rio e assim por diante então esse tipo de substância nós chamamos de contaminante emergente então esse tipo de técnica utiliza oxidação metálica pra que a gente possa remover substâncias sem precisar adicionar outros compostos químicos então uma barrinha de alumínio já é suficiente pra você ter uma boa remoção mas que diabo é isso que vocês estão vendo aí né é já que vocês falaram da Edgama né olha imitando o Oranço Assuna que bicho fé é isso aí imagina que eu tenho um cabelo mais curto que eu serei um pouquinho mais magro que o Edgama né ai ai então o que é que significa esse negócio é que vocês estão vendo né nós estamos vendo aí uma representação molecular dessas duas moléculas a trimetoprima tá na linha de cima e a moxilina tá na linha de baixo então a gente tá vendo esses bichinhos azul e vermelho que não é mais são do que os elétrons distribuídos na molécula quer dizer quais são as moléculas que estão mais disponíveis quais são os elétrons melhor dizendo mais disponíveis no processo né a gente vê aqui justamente a distribuição do homo e do lume ou seja os orbitais que estão mais externos à molécula os elétrons mais livres e menos livres digamos assim então eu utilizei isso aqui utilizando um software gratuito um software livre que é o Orca e a Juliane tava lá batendo cabeça porque não tava lá entendendo o que que tava acontecendo no sistema dela eu também assim jovens vamos aqui bora aqui fazer uns calculinhos aqui que eu te mostro aí passou um tempo aí eu mostrei pra Jô aqui Jô aqui ó olha que legal né aí a Juliane aí ó que isso aí eu e a Jô tem a calma aí depois eu fui mostrando pra ela fazendo uns cálculos e tal mostrando que ela tinha relação com os dados que ela obteve e tudo mais aí pronto aí a Jô se apaixonou pelo negócio também nós publicamos isso em acho que não faz um mês que nós publicamos teve um né aqui publicação leiação publicação científica nós publicamos nessa revista aqui que nós chamamos de Electroquímica Acta ela tem um alto fator de impacto pra pesquisa em eletroquímica pra vocês terem uma ideia a Science e a Nature tem mais ou menos ali o mesmo índice de citação né que nós chamamos de índice H em torno de 400 isso reflete também a capilaridade da Science da Nature no mundo a Electroquímica Acta tá em torno de 240 se eu não me engano né então como vocês podem perceber quando você traz um alto nível na sua pesquisa você tem aí uma facilitação na sua publicação e claro essa publicação aí demorou meses e meses e meses porque evidentemente tem a ver com o trabalho doutorado da Julien eu entrei aí só pra fazer algumas coisinhas pra poder ajudar a jovem então Joss evidentemente que a parte computacional não se limita somente a pesquisa você pode também aplicar isso dentro da indústria como um todo então se você tem algum problema que você não consegue modelar que você não consegue resolver mas com uma simulaçãozinha numérica você consegue fazer uma coisa chamada de otimização quer dizer como é que você com os mesmos recursos consegue obter um maior resultado sem comprometer esses recursos ou seja com o menor gasto possível né isso é uma coisa isso é o problema clássico de engenharia né então mais uma vez eu não sou da engenharia química eu não sou engenheiro mas eu sei que existem ferramentas pra tanto eu acho que vocês vão ver isso também no curso de engenharia química de vocês então né depois me digam aí como é que faz porque isso é uma coisa que também me interessa tá muito bem agora falando agora falando sobre o nosso curso né então o nosso curso é a junção de duas disciplinas em uma que é a fundamental um e a fundamental dois da química o que é que nós vamos ver nós vamos ver em três partes na primeira nós vamos ver um pouquinho raciocínio lógico vamos ver sobre ação científica vamos falar sobre a vamos falar sobre proporcionalidade que são coisas também muito recorrentes na engenharia vamos falar sobre os cálculos básicos regra de 3 percentual e assim por diante então toda a parte fundamental nós vamos ver na parte 1 na parte 2 nós vamos falar sobre a estrutura do átomo vamos fazer aí uma revisão histórica sobre os modelos atômicos né então vocês vão se vão se surpreender com o que a gente encontra né vamos falar sobre as partículas subpartículas atômicas também é outro problema enorme na área de engenharia e vocês viram lá com o Cleitinho falando sobre computação quântica e também nós vamos ver a se não for a importante um dos temas mais importantes dentro da Quim que é a tabela periódica vamos falar sobre elementos vamos falar sobre átomos vamos falar sobre composição isotópica distribuição isotópica e assim por diante então na parte 3 nós vamos falar da parte mais braçada aqui vamos falar sobre checometria vamos falar sobre compostos inorgânicos e também nós vamos falar sobre equilíbrio químico então nós vamos fazer eu acho que eu coloquei esse slide no canto errado mas não tem problema vamos fazer 3 provas depois eu vou falar para vocês como vamos fazer isso e também ao longo do semestre vamos fazer algumas atividades a gente faz isso também para que ao mesmo tempo que vocês possam sedimentar o conteúdo da disciplina também vocês tenham ali uma ajudinha alguns pontinhos que podem salvar vidas então nós sempre teremos aulas de exercícios e aulas de tira dúvidas antes das provas além disso vamos ter algumas atividades como eu falei que vão contemplar algum assunto referente à matéria além de ajudá-los na nota também para que vocês aprendam mais uma coisinha importante não percam os prazos da atividade teve aluno meu que reprovou o semestre passado porque esqueceu de mandar o diálogo da atividade período e aí ficou faltando lá meio ponto que poderia ser suficiente para passar para ir para a final e não reprovar direto e por favor não sejam relapsos teve atividade faça teve atividade chegou a notificação da atividade para vocês faça esses pontos vão fazer diferença agora sim falando sobre as avaliações vamos ter três avaliações todas elas online eu vou confiar na maturidade de vocês eu vou enviar um link no dia da prova claro que vão ser dias porque vai ser online então vai estar aberto para vocês para que vocês resolvam enviar a resposta para mim então como eu falei eu vou confiar na maturidade de vocês vou enviar a prova vocês vão resolver durante o período e aí a gente vai discutir em sábado a nossa primeira AP vai ser nos dias 13 a 16 de julho a segunda AP nos dias 20 a 23 e a terceira AP nos dias 5 a 8 de outubro a nossa prova final vai ficar quer dizer para aqueles que atingiram nota que não passou direto com nota 7 a prova final a avaliação final será dos dias 3 até o dia 16 são datas que são fixadas pelo calendário da UPS mais uma vez trazendo toda a parte regimental das avaliações parciais nós temos o seguinte primeiro por favor leiam o regimento da UPS é importantíssimo que vocês saibam não somente dos seus direitos mas também dos seus deveres é importante que vocês saibam que vocês podem ou não podem fazer na universidade isso também vale para nós professores então nós temos um parágrafo 1 dentro dessa legislação que é o artigo 109 dos artigos 115 e 116 que regula sobre as notas que são aplicadas nessa situação então quem ficou com média final nós vamos calcular isso depois eu vou explicar como eu vou fazer isso quem ficou com média final acima de 7 ficou aprovado por média então o que é a média final né nós vamos ter a nota da atividade e vamos ter a nota da AP da prova a nota da atividade corresponderá a 50% da média parcial e a nota da AP também 50% da nota então qual vai ser a média parcial vai ser a nota da atividade vezes 05 mais a nota da AP vezes 05 então vamos supor você tirou 10 na atividade e 10 na AP 10 vezes 05 5 10 da AP vezes 05 5 5 mais 5 então você teve média parcial 10 ou você teve média atividade 7 e nota da AP 10 você vai multiplicar o valor da nota por esse fator meio e aí você vai ter a sua média parcial então nós teremos três médias parciais então se a média final for maior ou igual a 7 na média simples ou seja a média a soma das três médias dividido por 3 você vai estar aprovado por média pode ser que eu modifique isso daqui como já aconteceu no semestre passado tem a gente lá com sei lá imagina 6,98 ou seis vírgula sei lá o que aconteceu seis vírgula oitenta e nove passou né tá com 7 então a gente vai definir isso depois então não se preocupe com isso também não quero aqui prejudicar vocês né pra quem ficou entre 5 e 7 né a média final maior ou igual a 5 ou menor do que 7 avaliação final então vai ser da mesma forma vai ser uma prova enviada pra vocês via o gol meet quem ficou abaixo de 5 aí reprovou por falta outro detalhe importante é preciso cumprir pelo menos 75% de frequência se você tirou uma média final acima de 7 mas você reprovou por nota reprovou por falta infelizmente não há muito o que fazer porém 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 o que que eu fiz esse mês passado pra quem tá com problema de presença né então principalmente na farmácia que é muito comum isso eu acordei o seguinte a pessoa que fizer e fez ali um algumas algumas atividades eu vou lá e retiro a falta daquele dia que está referido dentro daquele daquele período então vão ter atividades sei lá até julho sei lá duas ou três atividades e se fizer lá duas atividades então pode ali de repente a gente abonar uma ou duas faltas então vai depender também de como vocês vão responder ao longo da disciplina então no dia 17 eu vou disponibilizar a nota final do nosso classroom vamos aproveitar pra mostrar aqui pra vocês o bichinho Mateus como está sendo feita a questão de marcar as presenças veja lá então jovens aqui vocês estão vendo aqui vocês estão vendo o classroom o Emily falou aqui uma pergunta boa quantas aulas teremos no semestre deixa eu aqui abrir o plano de aula que eu já te falo teremos eu acho que 33 aulas uma aula para a dela até o dia assim contando com uma aula de preparação até o dia 4 de outubro teremos se tudo der certo não tivermos nenhum crescido durante o semestre 33 aulas temos aí mais de mês de aula muito bem assim gente vocês tem alguma pergunta alguma dúvida um questionamento por favor diga aí pra nós tudo bem até aqui fiquem à vontade pra falar gente Raquelin pergunta boa vai disponibilizar os slides claro tanto em pdf quanto em powerpoint professor oi você ainda vai explicar melhor essas coisas que você explicou aí ou é só uma introdução mesmo não tem mais nada além disso como assim é da matéria que eu falei e tal entendi do que você explicou aí agora o que você está explicando aí você vai explicar não não negócio de notas não sobre química mesmo ah tá tá é lógico isso que é só introdução a gente é claro que a gente não vai falar de tudo assim não vou não vou também empurrar a matéria pra vocês vai ser tudo vai ser tudo destrinchado pra vocês da melhor maneira possível e espero eu né é de uma maneira que vocês também possam compreender tá então é a gente vai falar disso também né tem outros conteúdos que tem os livros né que a universidade disponibiliza os ebooks temos aí uns canais no youtube que eu também vou falar pra vocês então não vai ser restrito somente ao que nós estamos aqui dando em sala de aula vocês vão ter material de sobra pra estudarem e claro sempre vão estar aqui à disposição de vocês certo vocês têm eu vou me passar meu email pra vocês depois e podem me escrever sem problema amanhã tarde noite sábado domingo feriado né se vocês tiverem vontade aí de puxar um papo aí vamos aí Mateus as atividades vão estar disponíveis no classroom né sim exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês agora né então vamos lá pessoal você usa algum livro como base pra essa disciplina não necessariamente jovens né esse conteúdo de química fundamental é um apurado de vários livros que eu que eu estudei e também de outras coisas também que também eu sempre atualizo todo semestre né então não vai ter um livro fixo não vai ser um conjunto inclusive dos livros que eu tenho de fisicoquímica analítica e tal né porque a química geral não é exatamente assim uma disciplina não é assim uma coisa assim um bibelô né na verdade é só uma uma um conteúdo simplificado das outras químicas tá aquele as três provas terão o mesmo peso sim terão terão o mesmo peso devemos continuar gente vocês querem perguntar mais alguma coisa ah Kauan belezinha sim sim tá bom muito bom obrigado ó gente não tenho medo tá sei que pode parecer uma coisa complicada e tal mas a nossa função aqui é justamente deixar conteúdo pra vocês de uma melhor maneira possível né eu não tenho vontade nenhuma nenhuma mesmo é não tenho vontade nenhuma de prejudicar pelo contrário Lívia você passou um poríso de viso da MIT são resumidas suas aulas não são aulas 12 professores da MIT que eles gravaram disponibilizaram por lá essa é uma história interessante porque quando eu descobri o OCW que é o Open Courses na minha graduação lá em 2007 eu acho 2006 2007 eu enlouqueci saber que um celeiro de prêmios Nobel disponibilizar essas aulas tão facilmente de uma forma tão simples me deixou maluco então eu consumi essa minha graduação inteira e recomendo que vocês consumam também também como está tudo em inglês eu vou mostrar para vocês um truquezinho para que vocês possam acompanhar em português tá para vocês terem uma ideia estava escrevendo o meu memorial para um dos concursos aí estava pegando as linhas do tempo o OpenCourseWare do MIT começou acho que foi em 2001 e aqui no Brasil começou a ter alguma coisa com o E-Aulas da USP que foi 10 anos depois em 2011 e o E-Aulas comparado ao MIT ele é muito mais restrito porque ele é restrito aos alunos da USP pergunta boa do Kauan o que é MIT? é o Massachusetts Institute of Technology que é uma baita de uma universidade um instituto que tem nos estates vou mostrar aqui para vocês eu vou só pegar aqui o verbito do Wikipédia o Instituto de Tecnologia de Massachusetts é uma universidade privada de pesquisa localizada em Cambridge Massachusetts Estados Unidos fundada em 1861 em resposta da crescente industrialização dos Estados Unidos o MIT adotou um modelo europeu de universidade politécnica que é a mesma aqui do Brasil e salientou a instituição laboral em ciência aplicada olha onde? na engenharia meus jovens pena que a gente não tenha tanto tempo para falar dessas coisas e que acaba que a pandemia acaba atrapalhando um tanto isso mas espero que a gente consiga falar uma coisa sobre isso ao longo do semestre isso aqui de fato é uma coisa que é fantástica vou colocar aqui na wiki em inglês como está assim Nobel Prize aqui isso aqui é atualizado em junho de 2021 o MIT sozinho tem 97 laureados em prêmio Nobel 26 prêmios Turing que é um prêmio sobre computação em geral e 8 medalhas Marshall que tem a ver do congresso de matemática norte-americano então vamos aqui laureados em química você tem o Gurenov que foi em 2019 que é um assunto que eu também tenho alguma coisa na pesquisa que é na parte de baterias baterias de inolítio ele é professor da universidade foi professor da universidade do Texas em Austin nos Estados Unidos e também quando ele foi pesquisador na MIT por quase 20 anos então ele desenvolveu toda a parte eletroquímica das baterias de inolítio que nós utilizamos até hoje deixa eu ver aqui pronto eu falei da carga elétrica foi esse caboclo aqui o Robert Milken então foi esse caboclo que desenvolveu toda a parte uma parte da química computacional justamente aquela parte dos orbitais moleculares que eu discutia anteriormente e também sobre o cálculo da carga elétrica que depois se tornou a carga fundamental do universo que é 1,6 vezes 10 é mais dezenove o número isso aqui só em química tá em fisiologia ou medicina nós temos aí também bastante gente nós temos 1,2,3,4,5,6,7,7,9 12 12 temos em economia vocês devem lembrar do que é o John Nash acho que não é daqui ah tem aqui John John Forbes Nash Jr quem não assistiu a Mente Brilhante assisti na época do lançamento do filme então só de pensar nisso minhas costas dói então ele era professor de matemática de economia lá da MIT isso em economia e também nós temos o Kofi Annan, ele foi o secretário-geral da ONU por muitos anos e também ele foi, ele teve a filiação da MIT, ele recebeu em 2001, mas na época ele recebeu como secretário-geral da ONU, recebeu o prêmio Nobel da Paz, então imagina gente, uma universidade norte-americana você ter 97 pessoas que receberam o maior prêmio científico de todos os tempos, eu acho que quer dizer alguma coisa né, então é então é é muito interessante que a gente perceba isso e você percebe que a força dessas instituições de ensino né, então vamos botar aqui no site do MIT, ocw.mint.com então aqui está o site do OpenCourseWare você não precisa ser aluno do MIT para acessar vocês podem perceber que não existe nada de login nem nada, então é livre gratuito, à disposição no YouTube tem um canal do MIT OpenCourseWare eu não assisto desenho animado no YouTube tá gente, só para eu sou muito sério eu não assisto desenho então então quando você coloca ocw.mint está aqui o canal é pica-pau? é pica-pau? não, longe de mim longe de mim meu Deus adoro pica-pau é eu que sou mais novo né então olha só estamos aqui no site do MIT no canal do MIT e é simplesmente assim você fica maluco né porque se olha nas playlists olha só você tem laboratório de química você tem a física da covid né química do status sólido essa professora é uma comédia já assisti as aulas dele é química do status sólido deve ser do mesmo caboclo né falando sobre fintech que é uma coisa que está na moda hoje né tem outras coisas também não sei o que ah talvez tenha a ver com desenvolvimento de câmeras por mulheres né machine learning ou seja o computador por cálculos matemáticos fazer um um aprendizado semelhante ao que é ao que um um como diz o meu pai né o miolo do cérebro da cabeça faz né nós temos a parte de mecânica quântica relatividade arseniana né como relatividade geral ó economia você tem ó microeconômicos microeconomia melhor dizendo né é você tem o o sobre climatologia álgebra linear esse professor que nossa senhora é o Gilbert eu tenho dois livros dele um de cálculo de álgebra linear nossa é de arrepiar as aulas dele porque ele é muito 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 didático explicando o que é matriz e tal o que é alto valores alto vetores mas é assim olha eu 2021 já fico com o queixo caído imagino vocês imagino eu menino novo no Ceará né que andava de chinelo pra universidade né então é é um negócio assim inacreditável então gente é então a introdução a ciência da computação né é pensamento computacional né é rapaz tem 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 a parte de de economia social você tem sociologia tem história nossa o emetim na parte de história é muito forte né ó engenharia aqui pra vocês né rapaz é assim é é de ficar doido né e outras coisas também se tem um podcast que é o Chalk Radio né Chalk é Giz né Chalk Radio é a rádio do Giz né então ele fala por exemplo tem esse professor aqui que fala sobre a linguagem creole né que são os foram colônias da América do Sul e da América Central colonizadas pelos franceses né é falando sobre a influência da Ásia no mundo moderno né e ao infinito e além né então é é pra onde são os dois speak as inyami speak in english né é então então tem muita coisa muito legal de você assistir aqui você se perde aqui você se enlouquece né se perde você se enlouquece né então é um negócio assim inacreditável né e assim eu já trabalhei com algo parecido né se vocês procurarem é carecas saber claro que isso aqui era uma coisa mais voltada para o ensino médio mas se vocês quiserem rir do professor de vocês numa época pré-universidade isso aqui foi lá para 2016 ou 2017 eu tenho que falar porque senão a Disney dá uma extraquenóis então ó nessa época eu dividia conteúdo com a Mayui que é uma professora também de química então a gente dividiu a matéria em dois ela ficou com uma parte eu fiquei com a outra né então eu taquei uns 20 quilos mais gordo né tava parecendo um sei lá um balão de hélio aquele um zeppelin de de patas né e aqui eu usando óculos né também eu tomei cegueta porque eu esqueci meu fã em Fortaleza mas eu já pedi outro tá aí ó eu de boina eu com bárbara e eu mais né mais inchado né então se vocês quiserem dar umas risadas aí procure aí quem quer saber lá estou eu nas internets tá muito bem sobre a professora como docente secundária como vai funcionar como assim Jaqueline o que você quer dizer com isso jovens professor oi é porque lá no portal do aluno tá aparecendo o seu nome e o nome de uma outra professora é de forma secundária não sabe o que é não lembrei lembrei sabe o que é é porque é o seguinte é porque a quinta fundamental ela tem a parte teórica e a parte prática então a professora secundária é a professora Luciene que vai estar com vocês na parte prática certo então nós ficamos aqui na teoria e ela é lá com a prática ah sim entendi obrigada esponha tchau bom eu me perdi aqui gente eu me empolguei demais com a MIT aí eu ia falar do Classroom né então é isso aí vamos lá voltar pronto muito bem aqui está a carinha do nosso Classroom com essa belíssima representação nordestina da UFSS né então o que é que nós temos aqui todos os avisos relações qualquer coisa que o vale importante para vocês eu vou colocar aqui ó vou colocar inclusive vou inaugurar dizendo assim ar régua 3 3 então quando eu postar vai aparecer o e-mail né da mensagem que eu for colocando aqui então aqui eu vou colocar aviso vou colocar as aulas né vou disponibilizar os slides o desculpe as a playlist das nossas aulas como não tem vídeo então tem playlist né então essa primeira aula que nós vamos gravar vai ser subida para lá então vou colocar tudo aqui para vocês no lado esquerdo vai aparecer também as atividades que vão estar na nossa disciplina tá então está bem claro o quinto fundamental para engenharia química deixem o link deste meet guardadinho porque vai ser porque será o nosso canal né vai ser a nossa sala propriamente dita as atividades virão aqui então eu vou aqui criar né então posso fazer várias atividades por aqui aqui estão todos os quase todos os jovens né alguns não apareceram hoje né então mas eles já foram convidados alguns já estão aqui né então nós temos aqui teoricamente 34 nós estamos em 36 então pode ser que já tenha eu ainda aceitado o convite então você alô alô você né que não não aceitou ainda meu convite por favor dê um ok lá no seu e-mail né integre-se a nós né e aqui notas eu deixei desabilitado porque né não convém ficar mostrando aí essas coisas para todo mundo né deixei desabilitado espero que continue desabilitado e o que importa mesmo é isso aqui né tudo que eu fizer de atividades aparecerá lá ou no mural né ou nas atividades ups ainda não atividades aí olha só no Google Agenda teremos a vai estar marcado né é vão estar marcados toda a nossa agenda a nossa disciplina não só de vocês mas também que estou monitorando né que eu estou monitorando nesse semestre como fundamental 2 e fiz o química A então o fundamental para a engenharia química vai estar azulzinho assim para vocês né então está aqui já agendada as datas tudo certinho até outubro acho que eu esqueci de pôr outubro esqueci o terceiro ap ficou para quando 5 ao 8 então vamos colocar aqui agora então terceira ap química aqui então vai ser o dia inteiro marcar como fundamental para a gente então vai estar aqui marcadinho então vai estar disponível já estava lá então vai estar marcadinho aqui para vocês né o período se tiver muita coisa junta no mesmo dia basta você clicar aqui em mais vai aparecer aqui o resto tá então fiquem de olho aqui na nossa agenda certo para a gente ter mais organização da nossa live certo então é isso que eu tinha para falar para vocês do plástico tá vou apagar essa besteira aqui beleza então vamos voltar aqui para nossa presentation sim falando agora do material de idade ah isso como eu falei para vocês estabeleceu um convênio com algumas editoras e alguns livros vão estar disponíveis na plataforma do Sengate que depois eu vou explicar para vocês como que vocês acessam então nós temos livros comuns que a gente utiliza na química fundamental isso aí é ponto pacífico é o como diria um amigo meu Peter Pan Atkins né princípio de química e o livro das minhas eras mesozoicas de graduação que é o John Cotts né então esses dois aqui são os que eu mais utilizo que eu mais utilizei digamos assim para a minha graduação nós temos outros também como Nivaldo Nivaldo Tro apesar do nome ele não é brasileiro ele é português temos também esse Bethlehem né que é um livro muito interessante também vocês podem utilizar esse daqui também como eu falei como eu respondi aqui para jovens eu não tenho preferência ativa de livro você pode utilizar o que você mais gostar mas pensando aqui nos livros o que a gente pode dizer né não coloquei aqui coloquei então ó eu vou copiar esse link aqui para vocês eu vou colocar aqui para vocês tá de novo vou colocar para vocês esse link da biblioteca que mostra o passo a passo para que vocês possam acessar esses livros tá então tá aí é claro que não tem somente a Syngate né que esses livros que eu falei para vocês mas tem outros também tá então vejam lá se tiver algum problema avisa aí que a gente dá um jeito bom falando agora dos vídeos né como eu falei para vocês isso daqui não limita o conteúdo que vocês podem utilizar para estudar você tem também outras possibilidades eu mostrei para vocês a lista do MIT OpenCourseWare também nós temos em Português né nós temos o curso da Universo que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo que é uma junção de várias universidades professor oi manda o link da biblioteca no Classroom certo beleza lembrado então isso aí prontinho bem onde é que eu estava eu estava aqui bom então como eu falei para vocês nós temos a Univesp Universidade Virtual do Estado de São Paulo que é o convívio entre as universidades públicas do Estado de São Paulo e formou a Univesp inclusive tem reitoria para reitoria tudo certinho como nós temos a Universidade Física pergunta da Isabela professor aliás professor quais dias serão as aulas da outra professora lá no pandecer só possui o seu caso no caso a gente não vai ter prática né exatamente mas aí no horário serão as quartas feiras tá então depois eu confirmo com ela mas eu passo para vocês a informação tá depois eu pergunto para ela bom então como eu dizendo a Univesp ela tem toda uma estrutura de uma universidade mesmo reitoria e tal corpo docente e existe claro como sendo uma universidade virtual então vocês podem acessar tá caso é mesmo tá UAM é por isso que tem tanta aula de químico fundamental exatamente é porque você tem não somente para licenciatura em químico mas também para os outros cursos né então olha só então vou aqui copiar o link que eu mostro aqui para vocês então esse aqui é o Agnaldo Arruio que é um professor lá da Faculdade de Educação da USP acaba bom pra caramba né e tá aqui o conteúdo que é um conteúdo bimestral como vocês podem perceber são elas bem mais curtas né são elas aí de até 20 minutos porque a sistemática de um curso de graduação virtual do estilo da Universp era completamente diferente do nosso aqui no É Arte né então como vocês podem perceber ó sétimo bimestre então a cada dois meses você tem uma disciplina nova né então é um ritmo bem mais puxado então a Universp também assim como assim como no MIT o site do MIT também tem um MOI de aulas né que você pode enxergar você pode dar via internet Leonardo estou assistindo a aula daqui no serviço a bateria do celular vai acabar sem problema Leonardo manda um e-mail pra mim que a gente conversa sobre isso tá pra eu saber que você tá com um problema esquece de mandar o e-mail tá então ó quando a gente olha aqui nas playlists da Universp também nós temos aí uma divisão de conteúdos muito semelhante a que nós temos lá no MIT então nós temos cálculo fundamentos do ensino matemático com custos de ciências em ciências tem elementos de álgebra fonética engenharia de produção gestão pública e assim por diante né engenharia da computação né projetos integradores em engenharia mecânica geral então aqui ó essa aqui é a playlist dedicada pra licenciatura em química né então talvez vocês possam aproveitar como eu falei pra vocês análise instrumental física tem a parte de relatividade e assim por diante certo então então isso aqui é a professora a professora Deise ela foi eu lembro muito bem dela lá no estúdio de química quando eu fiz o meu doutorado por lá ela esteve por aqui em 2019 no nosso encontro do acho que é Selic semana desse setor em química e ela foi orientadora dos nossos professores da química que foi o o Fugel né então o temos aqui casos bem conhecidos aqui não somente da área de química mas também no ensino a professora Deise também está que usa esse ponto então você tem também a professora Deise também é professora de química orgânica então eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada né aqui é a professora Karina lá da USP Leste de São Paulo grande professor de Físico em Fídico em Computacional uma grande pesquisadora na área inclusive no meu prêmio por exemplo L'Oreal da ONU e tal é uma pessoa que me inspirou muito a fazer bastante coisa na Computacional né bom então nós temos aí a Univesp também temos né a minha casita do doutorado que é o Estúdio de Química da USP e também é um negócio monumental grande né então essa playlist especificamente é para o curso de acho que é o curso de farmácia eu acho é a professora da Alva geral e inorgânica aqui não está mostrando qual é a disciplina mas beleza serve também para vocês porque é um curso de geral e inorgânica também nós vamos fazer uma boa parte dessas coisas de inorgânica dentro da nossa disciplina de fundamental certo então jovens vantagem é que nós temos também contendo português a professora a professora da Alva eu lembro dela uma grande pesquisadora na área de espectroscopia aplicada a obra de arte ela tem uma didática fenomenal foi muito boa tive pouco contato com ela mas pouco que eu tive já foi suficiente para perceber que era uma grande pesquisadora uma grande professora também então aproveitem e isso daqui já tem algum tempinho já em 2017 eu lembro até quando estava gravando lá na época estava lá pelo IK nessa época que eu vi o pessoal gravando e como não podia deixar de ser dentro do canal USP como é da USP nós temos como se trata de uma coisa muito mais abrangente e não somente com a aula nós temos também outras coisas estão aqui nas playlists do canal nós temos aqui coisas sobre arqueologia crises das pandemias tem a parte corporativa falando da USP tem séries séries especiais tem os parceiros a Regina Pasternak Natalia Pasternak que está dizendo ela é professora da USP se não me engano então jovens olha só a Mayana Zatz que é pesquisadora na área de biologia molecular tem as aulas USP de humanas exatas biológicas tem a parte de música que tem a rádio USP muito boa para o sinal e assim vai então acho que a gente já tem material suficiente para que a gente possa aprender bem sobre a nossa não somente da química em si da nossa disciplina mas também de outras coisas importante também que vocês observem que o mundo não gira somente da UFSS nós temos aí muitas universidades que a gente pode acessar via internet certo? a outra coisa também que eu quero falar com vocês é sobre a presença a presença que vocês estão vendo aqui ela é feita via google docs vou alterar aqui que não é 20.2 é 21.1 então eu tive o cuidado de separar a lista entre entre disciplinas para que não se misturasse então você vai colocar seu nome completo você vai colocar sua matrícula também você vai selecionar qual é a disciplina que você está matriculado porque eu vou ter o controle de quem está presente ou não mandado a disciplina e também tive o cuidado de vocês receberem um recibo de resposta portanto confiram sempre se esse recibo chegou para vocês se ele vai servir para que se vocês tiveram algum problema com com chamada com presença a gente possa resolver tá bom tudo bem até aqui gente se tem alguma coisa para perguntar falar questionar que vem para nós tudo bem tranquilo tranquilo onde está o documento da presença calma meu jovem vou passar o link para vocês tentando então a Mirela já me antecipou se eu libero no fim da lausa de presença exatamente então claro que não Mateus não se preocupe tá não se apóquente com isso a presença deixa aberta ali por uns 15 20 minutos para que todo mundo dê tempo para que dê tempo para todo mundo assinar certo porque vocês vão ter outras disciplinas obviamente né então deixa aberta ali por uns 20 minutos não vai ser uma coisa assim ah não se eu sair todo mundo não vai levar a falta não vai ser isso certo detesto esse tipo de coisa então vai ser uma coisa bem tranquila mesmo tá então não se preocupem porque toda vez que nós terminarmos as nossas aulas nós vamos nós vamos disponibilizar o link sempre ao final da aula vocês vão ter aí pelo menos meia hora para responder a chamada bom mais alguma coisa gente que vocês gostariam de perguntar fique à vontade tá gente espero que vocês participem mesmo porque é importante que vocês me deem um feedback para que a gente possa ir melhorando as aulas ao longo do semestre tá é importante que vocês também participem para saber de vocês como é que eu estou como está sendo o meu desempenho para vocês está bom está ruim está normal se continua se mantém se melhora se precisa modificar tal coisa certo então quero ouvi-los porque querendo ou não a gente a gente está aqui à disposição de vocês como professores a gente sempre deve ser deve ter não somente uma visão puramente digamos econômica não vocês são os clientes e eu devo passar o conteúdo para vocês que vocês estão pagando é bem isso então espero que mais uma vez é importante que nós tenhamos cumplicidade cumplicidade no bom sentido para que a gente possa crescer junto não quero que a gente possa ir todo mundo junto sempre melhorando dia a dia pergunta do Mateus as aulas gravadas vão ser disponibilizadas tanto no youtube quanto no meet sim na verdade vão ser no youtube porque no meet não sei porque o meet ele 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 é de lua ora permite gravar ora permite não gravar então na dúvida eu vou disponibilizar lá no youtube tem que pagar? tem não foi só uma forma de falar não se preocupe porque vocês não pagam nada estou brincando pelo amor de Deus não quer matar de susto não brinca com o réu não não brinca com o réu não então podemos continuar gente? podemos o carequinha pode continuar? pode eu cortei o cabelo porque está frio pra caramba aqui no alegre e isso vou começar a espirrar pela cabeça ficar gripado não quero então continuemos qualquer coisa se vocês precisarem por favor pode me interromper tá? engraçadinho do Marcelo que cabelo aham para perceber que foi uma coisa deliberada tá bom aulas e slides as aulas como vocês viram vão estar disponibilizadas as aulas gravadas vão estar disponibilizadas lá no youtube como eu falei para vocês como eu falei para vocês como o Meet é de lua ora permite ora não permite gravar a aula então eu preferi eu prefiro já antecipei isso para vocês eu prefiro abrir uma playlist e jogar os vídeos na playlist já está lá não precisa entrar no classroom você já está lá inscrito no canal do youtube beleza ativem vou dar de youtuber agora ative o sininho clica no curtir clica no gostei faz esse breguetes de youtuber para que vocês possam ter a disponibilidade do conteúdo para vocês imediatamente eu costumo no mesmo dia editar rapidamente e depois lançar no youtube não demora muito às vezes só quando eu esqueço se eu esquecer vocês podem vocês podem cobrar depois é tem que o Pedro falou tem que comentar e mandar para os amigos também manda para o seu tio do youtube manda para a sua tia para a sua avó ela vai adorar o conteúdo de uma ideia então vai estar lá disponível os slides também vão estar no classroom sempre vai ter no final da aula eu vou disponibilizar isso para vocês então vamos procurar que todo o conteúdo que nós falamos aqui vai estar lá disponível para vocês e era isso engajar exatamente então jovens então é isso que eu tinha que falar para vocês hoje espero que a gente possa ter um curso de fundamental muito bom eu sempre gosto desses cursos de química fundamental dessas disciplinas mais mais básicas porque vai ser justamente de onde vai sair dando assim um eufemismo bonito de onde emergirão os profissionais então faço questão de de pegar vocês desde o início para mostrar para vocês o que é que nós temos de bom o que a universidade pode oferecer para vocês de bom nesse período muita coisa muita coisa da minha época já não não existe mais ou já foram substituídas por outras coisas ou foram melhoradas e e a nossa função não é somente ser um dador de aula mas também para orientar vocês da melhor maneira possível dentro das nossas orientações e dentro da nossa experiência mostrar para vocês o que a gente tem de melhor dentro da universidade então vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail que está aí na tela está passando aí na sua tela ou vocês podem entrar em contato em contato comigo via o Klezman vocês podem mandar uma mensagenzinha lá que quando eu recebo eu respondo por vocês também eu mando se vocês quiserem eu posso vocês podem se vocês quiserem vocês podem me escrever por e-mail independentemente do dia ou do horário vou estar sempre à disposição de vocês vai ser um prazer respondê-los e gostaria de falar uma última frasinha de um livro que eu li muito tempo atrás de um pedagogo pedagogo chamada Hugo de São Vito que era um abade de Cister não sei se o nome da abadia agora mas uma abadia francesa então obrigado Mahatma por que eu já antecipar aí o meu trabalho muito obrigado pela ajuda então para refletir a humildade é o princípio do aprendizado e as três coisas seguintes de modo principal dizem respeito ao estudante a primeira é que não despreze nenhum tipo de conhecimento ou livro a segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém a terceira e que eu considero a mais importante a terceira é que quando tiver aprendido não despreze as demais por isso porque isso aqui foi uma tônica da minha graduação eu ficava muito triste em ver meus colegas sendo humilhados por professores ou por alunos porque não sabiam tal coisa então depois escolhi esse livro e vi esse trecho eu fiquei muito realmente muito impressionado e tem muita verdade esse livro foi escrito ali no início do século XII mil e noventa aliás no final do século XI pior ainda mais antigo então mil e noventa mil e cento e dez então vocês perceberem que passou-se quase mil anos os problemas da humanidade são os mesmos então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje vamos ver o que o pessoal fala no vamos ver vamos ver Giovana como que vai ser a questão da presença com a professora de quarto bom aí ela que vai decidir com vocês certo eu vou mais uma vez eu vou perguntar a ela como vai ser isso certo depois eu passo para vocês mais informações se tiver algum problema ou se tiver uma informação mais detalhada é sem problema como faz essa aula de prática sem estar na faculdade pois é não faz o máximo que a gente faz são simulações então simulações digitais e não há muito o que fazer então de qualquer maneira eu vou começar com a Luciene verificar com ela se ela fará ou não vamos pegar as ingredientes da cozinha se puder as coisas olha rapaz olha que esse negócio é perigoso e aí gente vocês têm alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa que vocês gostariam de comentar perguntar criticar falar perguntado olha que eu vou tirar essa parte depois em homem rapaz tira esse ó de casa do seu coração bom gente vocês têm mais alguma coisa na próxima aula certeza bom gente vocês têm mais alguma coisa a perguntar se tem alguma coisa a falar fique à vontade tá então jovens eu vou aqui eu vou aqui interromper a gravação bom gente bom gente eu vou aqui